Mas aí nos últimos 20 anos eu tenho certeza que nenhuma outra PEC mereceu 26 votos favoráveis quanto a PEC que nós apresentamos, que põe fim à antecipação de eleição e à reeleição para os mesmos cargos no mesmo mandato. Houve algum vício? Perfeito, não houve vício nenhum. Houve vício na decisão do eminente presidente Gervásio Maia, que a gente espera que em boa hora ele submeta ao plenário o que é de direito do plenário, que é a votação. Não há nenhuma figura no regimento, muito menos, nem havia razão de tê-lo na Constituição Estadual, que você delibere, que possa dar guarida à deliberação do presidente Gervásio Maia com o máximo respeito que ele devota, não apenas pessoalmente, mas ao cargo que ele ocupa. Eu sou igualmente membro da mesa daquela casa, sou comendo secretário. Mas esperamos que essa coisa não precise que tenhamos nós que ir à justiça e o faremos se necessário for, para que seja assegurada a discussão e aprovação da relação final em plenário e que seja prorrogada a nossa PEC. Se o deputado Gervásio Maia e quantos outros que discordarem da forma como foi tramitada a PEC na sessão recente, que o faça no campo jurídico próprio para fazê-lo, que seria junto ao UTJ, junto ao Tribunal de Justiça. Arruir a inconstitucionalidade? O senhor tem um parecer político da Procuradoria da Casa? Não, não temo, eu aguardo, eu aguardo que seja político, porque não tem sentido se colocar para a Procuradoria uma decisão de plenário com uma larga e expressiva votação que nós merecemos naquela PEC, que a PEC mereceu. Mas a nossa ideia não é tornar mais cáustica, mais calorosa essa discussão. Eu tenho um adagio popular que diz que contenda boa é aquela que gera luz, não a que gera calor. Do jeito que está só gera calor e calor não resolve. Nós precisamos de ter compreensão dos nossos papéis, tanto o presidente da Assembleia, quantos tenham se imiscuído nessa questão? Todos eles. E aí não há distinção, nem haveria razão de fazê-lo. Quantos se pronunciaram a respeito dessa questão? Devem buscar primeiro, ao lado das legalidades, ou das razões legais das suas argumentações, as suas próprias legitimidades. Então, a gente, de tal sorte que a gente está sem querer avançar muito nisso, aguardando que o deputado Gervais Maia tenha o oportuno censo e o respeito devido à decisão soberana do plenário, que absolutamente majoritária, de forma absolutamente majoritária, expressou seu desejo e sua vontade de pôr fim à eleição antecipada e, por fim, à reeleição no mesmo período, nós não estamos contra a reeleição lá do censo, a reeleição no mesmo mandato. O cidadão que foi eleito presidente, ou que será eleito presidente, em 1º de fevereiro de 2019, não poderá ser reconduzida a presidência da Assembleia nesse mesmo mandato. Mas se ele for candidato à reeleição do seu mandato, quatro anos depois, for reeleito e aí disputado sem nenhum problema. Mas e a essa coisa esdruxa, casuística, oportunista, da eleição antecipada. Essa é uma das maiores mazelas que nós conseguimos produzir naquela casa e que a gente está tentando, com essa PEC, coibir e acabar. Para fechar essa entrevista, como é que o senhor pretende ingressar na justiça? O senhor disse que não vai deixar de entrar na justiça, se for necessário. Mas, por exemplo, vocês pretendem esperar se ele não tem prazo para promulgar? Não tem. Ele tem... Há um rito, né? Não dá para sentar enquanto a PEC não havia sido votada, tudo bem. Ela podia passar lá anos como passou. A PEC foi dada entrada em 2015 e nós já estamos praticamente em 2019 e ela não houvera tramitada. Mas, eu não creio, eu não quero nem trabalhar com a hipótese de ingressar na justiça, se bem que não descartamos, mas eu não quero trabalhar com essa hipótese. O presidente Gervasso Maia não deveria manchar a sua biografia de parlamentar, já longeva naquela casa em particular, uma coisa tão esdrúxula, com uma atitude tão pequena.